Funcionários dos Correios em Londrina aderiram à paralisação nacional e decidiram entrar em greve. A concentração é em frente ao centro de distribuição na Zona Oeste, onde trabalham 248 funcionários. Em Londrina, são cerca de 450. As cidades de Rolândia e Apucarana também aderiram à greve. A categoria protesta contra a implantação do Postal Saúde, que segundo o sindicato, vai sair do bolso dos trabalhadores. Hoje o plano de saúde dos Correios é um plano muito bom, é um plano que não cobra mensalidade, é um plano que a gente paga porcentagens quando a gente usa, é um plano que atende o titular, os seus dependentes, os seus pais e atende ainda os aposentados. O dissídio no acordo coletivo dizia que não se poderia mexer nesse plano, somente formando a comissão paritária entre o sindicato e os Correios. A Federação Nacional dos Trabalhadores nos Correios já entrou com uma ação na Justiça para tentar reverter a terceirização dos serviços. Com a central dos Correios em greve, toda a região norte do estado vai sofrer atrasos na entrega e recebimento de correspondências e mercadorias. E amanhã à tarde nós estaremos fazendo uma avaliação e mais uma assembleia, aí os trabalhadores decidirão se retornam ou se continuam na paralisação. Em outros estados, a paralisação começou há dois dias. E aí